O final de semana foi perfeito, eu diria que foi tipicamente joinvilense, porque começou com uma chuvinha no sábado, Joinville, e com um bom chinec, a chuva parou e um convite a mais para todo mundo, famílias que se fizeram presentes. A segunda edição da Chinec Fest foi um grande sucesso, com opções, como eu disse, de lazer para toda a família. Brincadeiras, músicas, milhares de pessoas estiveram na Praça Nereu Ramos, no centro de Joinville. Para apreciar, claro, as tão esperadas receitas preparadas pelas padarias parceiras, especialmente para o evento. Durante as oito horas de festa, atenção para o número final, foram vendidos, sabe quanto? 20 mil chineques, doces e salgados. Quem passou por lá, quem curtiu, sabe bem do quanto legal foi. Mas, ó, a gente tem uma cobertura especial para mostrar para você agora, então nós vamos ver na reportagem. Música boa, diversão para a criançada e muito chinec. Nosso primeiro festival aqui do Chinec, tem sido uma experiência muito agradável participar desse festival, conhecendo esse produto tão especial de Joinville. Várias pessoas fizeram como a Dilson e aproveitaram a segunda edição da Chinec Fest, da NDTV. A Praça Nereu Ramos, no centro de Joinville, se transformou em um local de confraternização e alegria. Falei para minha esposa ontem, eu disse para ela, se prepara que amanhã nós estamos aqui para o centro, que faz pouco tempo que a gente retornou para a cidade, né? Que a gente é de Rio Negrinho, Planalto Norte, e quando eu soube isso aqui, ela disse, ah, hoje não podemos, pode chover, que nós vamos guardar, inclusive está aqui na bolsa o guarda-chuva. Eu disse para ela, vamos lá, que hoje nós vamos comer um chinequinho. Em oito horas de evento, o público pôde conversar com os nossos apresentadores e repórteres, acompanhar a transmissão ao vivo do Balanço Geral, curtir shows, apresentações de dança e saborear muita comida boa. Estou gostando muito da festa aqui, sabe? Adorei, porque é uma coisa, para nós, tudo de bom, né? Nós que estamos em casa, temos que sair, passear um pouco e prestigiar uma festa dessa. Se tem uma coisa que o jovem vilense não abre mão durante aquele cafezinho, é disso aqui, ó, do chineque. E aqui na Chineque Fest, o que não faltam são opções, que vão desde doce até mesmo salgado. O nosso sabor especial gourmet é de coco de maracujá da Artesã. Doce de leite com coco da padaria Amor e Canela. Creme de cappuccino com chocolate da padaria e confeitaria Aba House. Damasco com chocolate branco e nozes, bonificador Itália. Nosso sabor é creme de milho com goiabada da Ota Café e Padaria. Cocada com crocante de castanhas da panificadora Helena. O sabor, ele é de cheddar com farofa de alho e linguiça blumenau da confeitaria Semente da Terra. O nosso sabor escolhido é maracujá, chocolate ao leite, geleia de maracujá. E a nossa panificadora se chama requinte, café e confeitaria. A intenção foi proporcionar uma experiência diferenciada e com sabores únicos. Fazer tudo isso deu muito trabalho, mas valeu a pena, pois o evento já conquistou o coração da cidade. Nós dois viemos para conhecer a festa, para participar e levar a chineque, né, que é uma delícia, para todo mundo em casa, da família. Olha, eu estou achando ótima. Já tirei uma foto com o Mikael e com a Keltrin, que eu queria muito conhecer eles. E, como eu falei para eles, eu achei muito interessante e fico muito feliz de ter uma emissora de TV que puxa a população, que traz o cidadão para festas assim, entende? Estava faltando na cidade. E estar próximo da comunidade, de você, que nos acompanha todos os dias, é a nossa maior alegria. Por esse motivo, a segunda edição da Schneckfest é uma parceria da NDTV com a Câmara Setorial de Padarias e Confeitarias da CDL. Sucesso total, né, resgatando essa tradição gastronômica da nossa cidade. E as pessoas aceitaram o nosso convite, vieram em peso aqui para a praça, vieram curtir com a gente, vieram comprar um chineque, né. Então, uma grande festa, as panificadoras, né, todas parceiras. Nesse dia do panificador, a gente pôde comemorar em alto astral, né, e com muito sabor, principalmente. É um sentimento de missão cumprida, de realização, né, de que foi um sucesso pleno. Estamos muito satisfeitos e que venha o próximo. Olha, trouxe vida, viu? Vida para o centro de Joinville, que é o que a gente espera, né, de uma cidade como é Joinville. A Praça Nereu Ramos, que é o coração, trouxe o joinvilense. Quem não é de Joinville passou a apreciar um bom chineque. Ou quem queria conhecer o chineque também foi até o centro. E uma festa com muito respeito, que reuniu ali as famílias. Tinha brincadeiras desde crianças. A nossa transmissão na ND FM durante toda a manhã. Tinha uma câmera lá rodando 360 graus. Foi, assim, ó, um dia muito agradável. Sol até abril para coroar realmente a nossa segunda edição da Chineque Fest. Então, nós aqui do Grupo ND agradecemos demais a cada um que passou por lá. Teve gente que não tinha tempo, mas já não. Eu fiz questão de passar para vir aqui e realmente pegar o chineque e apreciar. Porque eram receitas que a gente foi mostrando e só no dia da festa elas foram lançadas. Agora, cada padaria, claro, vai comercializando. Mas com exclusividade o primeiro dia, era somente lá na praça, na nossa Chineque Fest. E agradecer também a CDL, né, em nome ali da Roseli, a todos os panificadores que atuaram, trabalharam, a todos os profissionais que juntos das oito padarias participantes, montaram essa grandiosa festa que realmente foi muito agradável.